O senador Romero Juca fez um trabalho extremamente eficiente na outra comissão especial que ordena esses trabalhos, mas a gente entendeu que essa questão do terrorismo precisa ter uma lei específica porque o Brasil vai sediar a cópia do mundo. Obviamente que nós estamos vivendo um clima muito ruim que foi a morte, o assassinato, vamos dizer assim, daquele rapaz, o cinegrafista do Rio de Janeiro. Não motivado por isso, mas motivado porque nós temos uma lei arcaica antiga que é a lei de segurança nacional, que é a única que ampara no seu artigo 20 essa questão do terrorismo, mas o terrorismo era terrorismo político, na época que nós vivíamos na ditadura. Então é preciso que a gente faça uma apoderação, existem vários líderes com posicionamento diferenciado e a gente vai buscar um consenso, me deram essa missão, que não é uma missão fácil de ordenar esses trabalhos, mas como eu sempre procurei ser aqui na casa um facilitador das opiniões divergentes para a convergência, então é esse o meu papel, eu tenho atuado aqui na casa dessa forma e talvez por isso todos os líderes na sua anonimidade escolheram, fui até surpreendido quando fui escolhido para ser o relator de plenário dessa matéria, que é uma matéria premente e importante, já que nós vamos receber delegações do mundo inteiro no Brasil aqui na Copa do Mundo.